Alô! Boa noite, o senhor já fez meia no colégio com dois? O que? É entrega pro bloco um oitocentos e dois. Nossa! Bom dia, boa noite. Boa noite, amigão. Na toda licença o fio terra era agradável? É o que, irmão? É uma entrega no quatrocentos e sete pro seu Otávio. Ah, tá. Toma mesmo. Valeu. Valeu. Boa noite. Aí, quando o doutor montar lá na fila, tu fica com o tesão rabial e coloca o plug? Que que foi, meu irmão? O que que você falou aí? É uma entrega no bloco dois, setecentos e seis, lá do Yuri. Ah, tá bom. Vou telefonar então, entendeu? Portaria, boa noite. Boa noite. Aí, tu gosta de manjar rolo dos amigos quando vai mijar? O que que tu falou, maluco? É uma entrega de comida japonesa no quatrocentos e três pro seu Edgar. Ah, tá. Ok, vou fazer contato com ele aqui, ó. Boa noite. Boa noite, amigo. Aí, quando rolava aquela meinha no trenzinho, tu ficava na frente ou atrás? Meu irmão, o que que tu falou? É uma entrega de comida japonesa no bloco dois, quatrocentos e oito, lá no senhor Barrabás. Ok. Tamo junto. Obrigado, hein. Boa noite, portaria. Boa noite, amigão. Aí, quando tu se depila atrás que prestou barba da Brotueja? Como é que é, cara? Não entendi. O que que tu falou? Não, é uma entrega no bloco dois, quatrocentos e três pra dona Tereza. Ah, tá. Tá, beleza. Entendi outra coisa. Beleza. Vou ligar pra lá. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Quando tu teve a pneumonia na infância, a tua avó colocou o supositório por trás? É o que, rapá? O que que tu falou aí? É uma entrega no bloco um, quatrocentos e dois pra Bianca Ferraz. Ah, tá. Tá tranquilo. Aguardo só um minuto que eu vou ligar pra lá. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, amigão. Aí, você já tocou uma bronha com o dedo enfiado lá atrás? Maralé, essa aí meu camaralé? É? Cara, é uma entrega no 601 pro Cristiano lá no bloco de... Tu falou o que mesmo antes? É uma entrega no 601 pro Cristiano lá no bloco de trás. Ah, tá bom. Só um minuto. Valeu, obrigado, hein. Boa noite, amigão. Aí, quando tu me ia sentado, tu bota a rola dentro do vaso? O que que tu falou? É uma entrega no bloco um, setecentos e um, lá no seu Gustavo. Ah, tá ok. Eu vou ligar pra ele lá. Valeu, obrigado, amigão. Opa, boa noite. Boa noite. Aí, quando tu brocha na hora gatunha, eu te empurrei mole? Qual foi, amigão, por favor? É uma entrega de comida japonesa no 309. Ah, tá. Valeu, eu vou descer aí.